Xiii rapaz, abortamos a missão, nós estava dentro da caverna e voltamos em pesada! Tamo de volta aqui com a nossa terceira temporada de The Forest, hoje trazendo o episódio 30. Véi, nós estava dentro de uma caverna que tinha um monstrão. Mano do céu, nós abortamos a missão porque estava com fome. Jonzinho, Renan, bora atrás de comida, que hoje nós vamos lutar contra o Madimbu, véi. Hoje sim. Bora, bora, bora. Hoje vai ser o dia do teste. De caça, eu vou pegar minha lança, mano. Aqui do ladinho aqui, era onde a gente estava, tinha o rio, hein. A gente pode pegar uns peixes aqui, eu acho que talvez seja mais fácil. Mano, o quarto de comida aqui não é poder levar? Levar melhor, né? Melhor. É. Ah, tem as frutinhas aqui que são boas, será? Nós estamos na tribo, não, essa aí faz mal, faz mal. Você chega a matar o cara, deixa eu quebrar essas cabeças aqui, que isso aqui me dá medo. É. Aqui tem outro cabelo, sai pra lá. Não sei, mano. Aqui tem que atarar de bicho, né? Aqui tem. Tem que atarar de bicho. Onde que vocês estão indo? Eu achei um coelho aqui, eu vou pegar o coelho. Um coelho. Véi, você tá ligado que essa caverna fica bem perto lá do onde nós se perdemos no último vídeo de semana passada, na quinta-feira, ó. Tá ligado? Sim. Olha lá no fundo aquelas coisas grandes, véi. Pô, vocês vão pegar coelho, mano? Eu vou pegar no stilingue, véi. Vou pegar no stilingue, mano. Não é mais fácil, ó. Eu errei, véi. Nossa, eu tinha achado um lagarto aqui. Meu Deus, o coelho corre, mano. Pô! Bichinho, corre, mano. Bichinho, corre. Olha isso! Peguei um pontinho. Não tem quem pega esse coelho, véi. Meu Deus. O coelho tá dando um len em mim, mano. Tem canibal aqui comigo, gurisando. João, uma dica. Aqui na praia tá cheio de pedrinha pra stilingue, véi. Vai coletando. Pé. Tá cheio. Cheio, cheio. Vou pegar peixe aqui, que é mais fácil. Peguei um coelho aqui, hein. Pô, mano. A estrela da sereia do mar lá. O que é? A pequena sereia? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa pra cá. Ficou mais zoado. A pequena sereia tem essa estrela no stit dela, mano. É? Por quê? Por quê? Eu não sei. Olha os containers ali, mano. Voltamos pros containers? Sim. Ah, vamos seguir? Eu vou na árvore grande que fala. Meu Deus, cara. João, chega pra cá. O quê? Vem pra cá. Eu me baixei embaixo da água, mano. Tinha um jacaré me esperando. Nossa, mano. Cuida que os jacarés aí são... Nós estamos aqui nos containers, mano. Galera, os containers a gente veio bem no começo da série. É ali, mais pra frente que tem aquela árvore que pede pra destruir. É, pra frente. Porque você lembra que tava aqui já semana retrasada, véi? É pra cá sim, mano. Sim, sim. Então vamos aproveitar. A gente já vai lá, já exploda e vê o que tem lá. E aí volta. Eu acho que é coisa de arma. Sem zoa. Vocês podem ir, porque eu tô chegando. Tô chegando. Tô um pouco longe. Beleza, John. John Vlogs. John Vlogs. Na real, o Jonas Demarco, o canal dele, tá, galera? Quem não manja. Pô, é. Não vamos lá se inscrever no John, que ele já tem escrito que cheio. Galera, assim, eu não queria chatear vocês, mas tem... Tem tipo uns 15 canibais aqui. Pode. Vem pra cá. Tá correndo. Mano, nós estamos perto da árvore da macumba, John. Vem pra cá com nós, Zaldane. Tô indo, tô indo. Estão atrás. Aí, o Renan achou a tartaruga. É uma tartaruga pra poder pegar a carne, Renan. Tô pegando. Eu tô com as duas, velho. Tem mais outra aqui, ó. Deixa essa pra eu. Vai pra lá. Ué, não consegui pegar um bichinho ainda, mano. Quer o meu? Ó, um papel aqui dentro, aqui. Vou pensar. Lista de passageiro aqui dentro. Pega aí. Lista? Essa aqui eu já peguei, eu já peguei. Naquela última vez que a gente tava aqui, lembra? Ah, é que eu perdi, né, mano? Eu tinha formatado o PC, mano. Eu esqueci disso. Você tinha formatado. Eu vim pra cá e... Tem a sua placa que tem pra cá, mano. Mano, é mais pra frente, eu acho, Renan. Lá naquele monte. Lá na frente, será? É lá na frente lá, certeza. Lá, ó. Lá naquele morro lá, não é? É. Lá no morro do Dendê? É ruim de invadir? Vambora, 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 vambora. Mano, se eu não me engano... Olha o outro barquinho aqui. Se eu não me engano, lá na frente fica a besta. A besta? É. Ah, mas eu tô aqui? Não, lá no meio da... A besta é tipo um arco e flecha. Ah, tá, tá. Dá outra besta que eu tô falando. Não dessa. Ah, entendi. Dá outra besta. Chega de mala aqui, né? Tá toda aberta. Mala, não quero. Chega de mala, né? Um coelho. Ah, esse tronco aqui... Tem alguma coisa interessante aqui dentro dos containers? Placa. Várias placas. Lena, vamos passar pelo meio da floresta, ver se vocês acham uma caverna por aqui, velho. Tá ligado? É isso que eu tô me recordando. Olha o esquilo. Quilo. É, pegar uma... Essa pedra não tem caverna não nessa pedra aí? Pegar carne, né? Não. É uma pedra normal. Uma rocha? Era por aqui pro meio que tinha uma caverna, lembra? Vou colocar meu ouvido aqui nessa pedra e eu vou escutar a rocha, mano. Tá o mar. Tá o mar na rocha. Espera. Tem bichão. O vô manão? É uma de mu? É aranhão, 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 aranhão. Não, é aranhão, velho. Não ouço, senhora. De onde você achou? Eu tô com fome, mano. É o bichão, mano. Cara, vocês tão muito longe ainda, velho. É, faz molotov. Ai! Tô me batendo aqui. Tô me batendo aqui. Tô me batendo aqui. Tô me batendo aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Botei fogo. Me ajuda, rapaziada. Tô escutando, tô escutando. Botei fogo também. Ele vai me pegar. Vai me pegar aqui. Corre, corre. Tentei de novo. Não, ajuda lá, John. Não, não, John. O John tá aqui, caramba. Tô sem estamina, mano. Vou chegar. Já botei três fogos nele. Mano, esses caras... Ai, ai. Eu tô sem estamina. Vai daqui. Vai batendo em mim, não. Mano, tem mais trouxa. Tem mais trouxa. Tem que derrubar primeiro o grandão, velho. Os outros é depois, né mano. Vocês tão tacando fogo ali em mim, velho. Foi sem querer, velho. Faz parte. Pronto. Morreu, todo mundo. Todo mundo. Morreu. Os trouxa assim. Tem que falar, velho. É um pouco tenso agora, né? Foi, mano. Deu medo? Eu achei que minha coisa ia chegar a tempo. Mas não viva ainda. Sorte que eu tava com o monotovio. Deixa eu fazer mais monotovio, rapaziada. Você achou a caverna por aqui? Acho que não. Mas eu fui salvo pelo monotovio, mano. Ainda bem, velho. Tá. Aqui é a árvore grande aqui? Essa aqui? Não, vai pra frente. Eu tava vendo aqui, mano. Que eu acho que é por aqui que tem aquela... Aquela caverna que eu falei que desce no meio, tá ligado? Vamos procurar, velho. Vamos procurar. Aqui, ó. Um bicho que eu matei aqui, ó. Vou entrar pegar a carne dele. Ó, achei a caverna aqui, Renan. Achou? Sim. Boa, Dom. Sim. Falei que era ela? Tá me evoluindo, filhão. Tá me evoluindo. Nossa, John, você mereceu agora, mano. Deixa eu ver se ela. Eu sou o caçador de caverna. Eu sei que deixar eu procurar. Árvore grande ali? Tem uma árvore ali? É essa daí mesmo. É essa daí mesmo. É essa daí mesmo. É essa daqui mesmo. É aqui que tem a roupa de mergulho, se eu não estou enganado. Então vamos simbora, mano. Então vamos. Bora, eu quero tomar banho hoje com o John, mano. Pelado, só com o tanque. Bibi, bibi. Vai pegar bem mal isso aí. Se eu não estou enganado é aqui, mano. A Nissan nessas horas vai me xingar lá no Instagram. Já escutei mole de trouxa. Também. Oxe, mas acabei de entrar. Caralho, tem trouxa pra caralho, eu achei. Eles estavam dormindo, né? Eles estavam dormindo, mano. Porra, vocês percebem que eles dormem de pé, velho? É muito zoado o jeito que eles dormem. Mano, eles estão muito fortes agora pra poder matar. Macabro, hein? Sim, verdade. Eu tenho o toque, mano. Eu tenho que ficar cortando essas coisas, tá ligado? Ué, a cruz! Onde? Ah, tá. A vergonha. Crateira aqui. Peraí, peraí, não entra ainda, não. Vamos ver aqui pro outro lado aqui, mano. Deixa eu pegar. Tem um desenho no chão aqui, ó. Ah, tem o desenho da cratera. Mandei pano. Dinheiro, 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 chocolate. Dinheiro, 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 dinheiro. Vivo, lixo. Nossa, vai bem, vai bem tudo, hein? Chocolate, onde? Onde que tem chocolate? Tem no chão, velho. Ah, achei mais uma parte do brinquedo do time. Falta uma perna, né? Pra mim achar e um braço. Ah, spray de cabelo pro John, mano. Onde? Eu quero. Só não bota fogo noz, que eu tô com pouca vida. Ah, por que eu não posso tacar fogo em vocês? Não, não pode. Olha o tanto de dinheiro aí, ó. Esse aqui dá pra gastar com zero o jogo, né, mano? Esse que é bom. Mano, tem mais coisa pra cá, hein? Sim. Por aqui mesmo. Ali é pra onde desce, né? É. Pera aí, vamos ver aqui, ó. Pra cá, ó. Dali é onde a gente veio, né? Onde a gente desceu ali? É, a gente desceu aí. Aqui eu quebrei já, ó. Eu quebrei pra nós descer. Não tem nada aqui. Opa, aqui sobe. Ué. Ué. Galera, galera, tem trouxa aqui. Galerinha. Nós estamos longe, eu acho. Tem trouxa aqui. Aqui é pra sair, John. Ah, aqui é outra entrada. John, meu John, entretado. Estamos descendo, estamos descendo. Segura, segura. Segura, meu querido. Estamos chegando. Tem três contra eu. Ô, mete a catana aí. Tem que falar que não é justo, cara. Tem que falar pra eles, isso não é justo. Isso não é justo, seus vagabundos. Sai daí. O que eles falaram? Eles ficaram quietos. Ah! Eles não querem morrer, não, velho. Eu tô sem estamina, me ajuda. Olha vocês. Também tô calma aí. Deixa eu recuperar aqui, tomar um refri. Tô chegando, tô chegando. Cheguei. Cara, assim, eu não gosto muito de ser falado que eu sou careca. Não gosto muito. Véio, essa caverna continua aqui pra frente um pedaço. E desce aqui, ó. E desce. O que tem aqui pra frente, será? Não, ela desce aqui, ó, Fabinho. Achei a lanterna e chocolate aqui, rapaziada. Fabinho. Sim, ela desce, né? Só que pra cá tinha... Pra cá tinha um negócio, mano. O que que tem pra lá? Nada de interessante. Lanterna. É, lanterna. Aqui tem mais algumas coisas pra fazer molotagem. Lanterna e chocolate aqui, ó. É. Opa, lanterna eu gosto. Lanterna vai bem, hein. Lanterna vai bem, mano. Deixa eu só descer aqui pra ver se não tem nenhum bichão, mano. Nossa, essa série tá ficando como, velho? Pra quem tem claustrofobia, mano... Tá ficando tenso, hein. Acende a luz! Aí, acendeu. Fabinho, tá descendo já? Eu já tô aqui esperando vocês, eu não desci ainda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. Tomara, velho. Tomara que eu esteja certo, que aqui dentro aqui tem a roupa, mano. Ah, tomara. Se o Renan tiver certo, eu quero ver flodar os comentários aí, hein. Hashtag Renan... Como que vai ser o hashtag Renan? Renan mitão. Mitão? É. Ou... Viadão. Não, não pode ser mitão. Mano, é aqui mesmo. É aqui mesmo, rapaziada. Falei? Falei? Eu falei, rapaz! Eu sou... Eu sou foda! Acharam? Onde que é? Aqui, rapaz! Aí, na tua frente aí, ó. Falei, rapaz! Falei! Me confia em mim, rapaz! Caraca, foi muito na sorte, mano. Todo mundo deu sorte. O Renan falou que era pra cá, eu achei a caverna. O Fabinho explorou. GG. Na verdade, eu falei ali pro Fabinho que tinha uma caverna aqui no meio, mano. Vocês querem entrar na água, aproveitar que a gente tá com a roupa por ali? Eu acho, né? Tá perto da árvore lá. Opa, aqui tem mante coisa, hein? Mante de pano aqui, ó. Tá perto da árvore lá, mano. Tinha que fazer um negócio lá pra ver o que que tem lá. Ah, é? Vocês vão querer continuar aqui, mano? É, a gente pode continuar o próximo vídeo, né? Que a gente vai entrar mergulhando agora. Mano, então por que que a gente não cria um savezão aqui, velho? Pra amanhã na metabucu, velho? Eu acho melhor a gente fazer uma fogueira pra comer, que eu tô morto de fome. É, vamos fazer uma fogueira e um save, então. Bem aqui, bem aqui. E eu vou criar o save e você faz a fogueira. Pode escrever? Ah, beleza. Pode ser. Eu fico olhando. Fico olhando. E o save, nossa. Faltou esteve. Fanda aí, caveira. Sai, caveira! Já era. Já vou salvar? Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer antes. Tem carne estragada. Cueio, bateu um coelho. Oi, coelho. Ó, eu vou botar a única carne que eu tenho, então. Bom, na verdade, quando a gente escuta que eles unidos no ouvido é porque morreu algum neurônio, nossa. Por quê? Porque eu tô escutando piiii do meu ouvido, mano. Caramba. Mete fogo aí, isso. Isso. Primeira carne é minha, hein. Caraca, hoje rendeu, hein, galera. Foi doce, hein. Agora meu, meu coelho, meu... Aí, já era, fi. Já era. O Jonzinho, depois que você comer, mano, depois que você comer, deixa eu ver como é que ficou essa... Já salvei. Vamos salvar? Vamos salvar? Tem que esperar o Jon salvar pra mim salvar. É, deixa eu comer. O lagartinho dele, né, mano? Ai, que delícia, rapaziada. Que delícia. Salve aí, Jon, que eu vou salvar também. Salvei. Beleza, clã. Amanhã vamos continuar com essa exploração. Cara, hoje foi um avanço muito bom. A gente achou roupa de mergulho, velho. Mano, você tá... Você tá pronto pra ir pra dentro da água, velho. Pode... Olha. Bota... Tá no naipe. Deixa eu ver. Vira de costa aí. Vira de costa aí pra galera ver. Deide. Posta. Isso. Vai marcar aqui no claro, que tu tá escuro, rapaz. Vem pra cá. Vira de costa de novo. Olha, galera. Roupinha de mergulho, ó. Que coisa mais linda. Enfim, galera. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Se você não quer perder essa nossa temporada de The Forest, se inscreva no canal. Solta o likeão. E, mano, nós que vamos. Amanhã tamo de volta, né, Jon? Jon? Tamo de volta. Valeu, Renan. Seus doidos. Um abraço. Fique com Deus. Valeu. Fórmula Coisa Gamer. Tamo junto. Fui. Aorra.